Na Rota do Românico de hoje, vamos por este rio acima à procura de lendas e de monumentos que marcam a história do nosso país. Uma viagem pontuada com doces regionais e um banho em águas milagrosas. Venha connosco! Parece que os montes mergulham nas águas. É de facto um espetáculo único. Paragem obrigatória entre os rios em Penafiel. Vamos visitar o Burgo e conhecer um pouco da sua história. Situado na confluência do Tâmaga e do Douro, iluminado na noite de quinta-feira de Endoenças e celebrado pelo Paladar da Lampreia, entre os rios não faltam razões para ter uma magia própria que contamina quem o visita. A Rua do Burgo guarda na memória a importância do seu cais ribeirinho. Lugar de acostagem, lugar de passagem e lugar de portagem. A ligação ao rio é ainda hoje um elemento fundamental para esta comunidade. Para onde quer que olhemos, o rio está lá a marcar a sua presença. Ali em baixo podemos ver as marcas das cheias do Douro. Sinal claro que o rio é uma presença constante e, por vezes, feroz. O Marmoiral é um monumento funerário comemorativo românico, datado de meados do século XIII. Segundo a lenda, o Marmoiral está relacionado com o cortejo fúnebre de Dona Mafalda para o mosteiro de Aroca e com o perpetuar da sua memória, tal como os Memoriais da Hermida, em Penafiel, e de Alpendurada, no Marco de Canaveses, que também fazem parte da Rota do Românico. Este monumento está envolto também numa bela história de amor. Dom Martim enamorou-se de Maria Tereza Taveira, mas partiu para as cruzadas antes de a despousar. Acabou preso pelos mouros, em Silves. Ela, uma mulher bonita, foi cortejada por Dom Faves. Um homem rico e cruel, Dom Martim consegue libertar-se e corre a socorrer a sua amada. Os dois rivais encontram-se junto aos portais da Quinta da Boa Vista. De duro combate sai vitorioso Dom Martim. O nobre manda erguer este monumento, em memória desse feito, e casa com Dona Maria. Tem um filho, Santo António. Todos os anos, o paviel Multiusos de Caldas de Aregos é palco da Festa das Cavacas. Uma iniciativa do município de Rezende que pretende celebrar as suas afamadas cavacas com uma grande festa da doçaria tradicional e música popular. Oh, freguzinho, não vai meio a rátle? Ai, que som de Rezende! Era desta forma que as doceiras do Conselho pregoavam no século XIX um dos doces regionais mais deliciosos e apreciados nesta região de Oriense, as Cavacas de Rezende. Da construção românica do complexo monástico de Cárcere, apenas resta hoje, além da torre, a fresta da Capela Funerária dos Rezendes. A Cárcere liga-se o poder senhorial desta família, cruzando-se a história e a lenda, que atribui a fundação deste mosteiro a Egas Menins, o aio de Dom Afonso Henriques, após o milagre da cura das pernas do primeiro rei de Portugal. Passear por esta igreja é apreciar um pouco da história da arquitetura monástica de Portugal. Reza a lenda que Nossa Senhora apareceu em sonhos a Egas Menins, mandando que ele fosse a Cárcere e cavasse, no sítio onde a Virgem indicou, porque ali iria encontrar os alicerces de uma igreja que lhe fora dedicada. Pediu que nesse local lhe fizesse um altar e que estivesse uma noite em vigília, colocando o jovem Dom Afonso Henriques, que tinha nascido tolhido das pernas, no mesmo altar. Egas Menins assim fez e Dom Afonso ficou curado. Depois de um dia de viagem, sabe bem chegar a um lugar acolhedor como este. As Caldas de Aregos existem desde o século XII, quando Dona Mafalda, Rainha de Portugal, mandou ali construir uma albergaria, precursora dos diversos balneários termais que se sucederam ao longo dos tempos. Reza a história que, para facilitar a passagem do rio, os primeiros reis de Portugal foram criando para as pobres gentes daquele tempo as chamadas Barcas de Pordeus, passagens gratuitas em locais onde o povo mais necessitava. Eu já marquei o meu tratamento para amanhã bem cedinho. Agora está na hora de irmos jantar a um dos restaurantes mais típicos de Caldas de Aregos. Após um dia de passeios, de histórias e de lendas, nada como aproveitar a hospitalidade de Douro e desfrutar de um dos muitos pratos típicos da região como o anho assado no forno, pensos e arroz de salpicão. As águas Caldas de Aregos tratam uma série de males de pele, ossos, sangue e problemas respiratórios. Para mim, são um excelente repouso depois de mais uma aventura pela Rota do Românico, dos seus saberes, lendas e tradições. Deixo-me levar pelas águas do Douro até à próxima viagem. Até breve.